Eu... Quem aqui tá ligado que o Bolsonaro falou o bagulho de cá pra hoje? Só pra eu só filmar um comentário. É muito rápido, tá? As informações agora... Se eu não tiver ligadaço no Twitter, você não acompanha. Vocês sabem quem é Bolsonaro, né? Show. O que que acontece? Hoje, pra ambientar todo mundo, o Bolsonaro fez uma declaração falando que um dos culpados vai parecer muito fanfic. Mas, se vocês entrarem agora na internet, vocês vão ver isso. É que um dos culpados, talvez o maior culpado das queimadas na Amazônia é o DiCaprio. Não parece muito comigo? Não parece? Caralho, o Bolsonaro, ele é uma menina de 12 anos. Parece muito comigo. Ele falou que o DiCaprio tá financiando a queimada na Amazônia. Ele falou! E eu olhei aquilo e falei... Eu tive que ver o vídeo. Ele parece muito uma menina de 12 anos porque parece muito que ele pegou e criou uma história, um roteirinho mesmo. Tipo, da cabeça dele, ele fala... Então, no meio das queimadas na Amazônia, eu vi ele. Leonardo DiCaprio. Com uma labareda na mão. E o Oscar na outra. Não parece, né? Caralho, o cara completamente... Quando eu vi essa revolução procurar, eu falei... Não ia nem fazer piada sobre. Porque foi hoje, realmente. A parada aconteceu hoje. E aí, ele falou isso. Então, eu fiquei muito pensando nisso. Porque eu vou... É a cara do Bolsonaro reclamar, tá ligado? Falar assim... Gente, 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 olha só. Ele não votou a culpa, sei lá, no aquecimento global. Não votou a culpa no garimpo ilegal. Ele falou... DiCaprio. Foi o Leonardo DiCaprio. Esse aí... Ele falou. Foi o de cara. A cabeça dele... Esse é o cara. E ele falou pra vocês. Esse cara aí, se ele afundou o Titanic pra queimar o Alasônia. Vai buscar muito. Aplausos. 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 Aplausos.